Música A Milenarte Filmagem mais uma vez presente para eternizar momentos inesquecíveis como o primeiro ano de Leona Vida, filho do casal Leonice e Vânia Azevedo que escolheram o tema Carrossel para comemorar Música A decoração foi toda elaborada por sua mãe, o novo espaço de festa do próprio Ateliê Azevedo palco de muitos aniversários Música Recebendo o carinho da irmã Vitória, de parentes e amigos Leona comemora seu aniversário, a Milenarte registrando cada detalhe A família Azevedo usavam todos os trajes confeccionados pelo Ateliê Azevedo para esta ocasião Música As crianças se divertiam com os brinquedos e as brincadeiras aguardando o momento esperado do parabéns Parabéns Parabéns, parabéns pra você Parabéns Nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida E chegou a hora do parabéns O programa nobre, parceiro do casal, deseja a Leona e toda a família Azevedo muitas felicidades Parabéns, Leona O programa nobre, parceiro do casal, deseja a Leona e toda a família Azevedo muitas felicidades O programa nobre, parceiro do casal, deseja a Leona e toda a família Azevedo muitas felicidades